E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo vou estar mostrando como você está E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo vou estar mostrando o porquê dos stories de dentro do Mercedes Não estão ficando arquivados lá na sua conta E como você está resolvendo Então se liga no vídeo até o final Mas antes se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o message aqui no meu dispositivo Logo após isso você vai vir até essas três barrinhas que ficam aqui em cima Aperta nas configurações Vai vir até a opção de privacidade e segurança Aperta em controle dos stories E em seguida aqui dentro a opção que vai estar desativada Vai ser arquivar stories Então você ativa novamente essa opção E a partir disso você já volta a arquivar os seus stories novamente Lá dentro da sua conta do message É uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE E até a próxima família JTECFONE